Essa aqui é uma dica, se liga aqui, o Surf Dicas, essa aqui é uma dica, se liga aqui, o Surf Dicas Fala aí galera do canal Surf Dicas, mais uma dica de bodyboard pra vocês E hoje pra nossa alegria de todo mundo, a primeira dica de manobra Então já deixa o seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e bora pra dica Bom, hoje vamos falar da rasgada e do cutback O cutback é um movimento de mandar a rasgada, inverter a direção da prancha e ir de encontro com a espuma Como aí no exemplo É muito importante dominar o cutback cedo, porque além de uma linda manobra, ele também é grande auxiliar pra você voltar pra aquela parte mais crítica da onda E também ele é a base para outras manobras, como por exemplo o 360 invertido Inclusive o que eu mais vejo em vídeos é fazer o cutback e já é melhor que 360 ou 360 normal ao invés de só fazer o cutback E brother, fica irado demais, se liga aí O primeiro passo é você fazer o bottom e se posicionar na parede da onda Se você ainda não sabe fazer o bottom, fica tranquilo, tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar O link do vídeo tá no card, depois você dá uma clicada lá e confere Agora que já fizemos o bottom, vamos manter essa prancha direcionada pra parede da onda Nesse momento não podemos tumorar pra mandar a rasgada Senão a gente pode perder velocidade, errar a manobra e ainda sair com pouca pressão Pra mandar a rasgada, vamos gravar a borda de fora da prancha e inverter em 90 graus a posição do bodyboard Mirando o leap, você vai subir até o leap e um pouquinho antes de chegar você vai puxar o bico com a sua mão que tá pular de dentro da onda Vai empurrar a borda com a sua mão que tá pular de fora e vai inclinar o tronco pro lado de fora da onda Fazendo a troca de borda Um cutback nada mais é do que a continuidade da rasgada Que ao invés de girar 90 graus, o movimento vai ser de 180, indo de encontro com a espuma Lembrando que com quanto mais pressão você fizer essa manobra, mais água você vai jogar e mais bonita a manobra fica E pra finalizar, antes de chegar na espuma, faça um movimento parecido com esse Mas agora puxando a borda e inclinando o tronco pro lado de fora Pra você poder voltar a correr a onda no sentido certo Aí depois que você aprender a fazer esse movimento, procure fazer cada vez com mais pressão E com o tempo, comece a incrementar a manobra, fazendo possíveis variações dela Bom galera, essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado vocês Se vocês tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal Até o próximo vídeo, aloha e boas ondas!